Música Pra você que está assistindo o canal NET Cidade, São Paulo Capital no canal 13 e aqui no Vale do Paraíba, no canal 10, eu tenho a honra de conversar com um dos representantes da NET Cidade, aqui no Vale do Paraíba, Marco Carranza. Há quanto tempo já de NET, Marco? Ô Ricardo, eu estou completando 10 anos de casa, 10 anos já, 3.650 dias. Afinal de contas, o mundo é dos NETs. Quem são os NETs? Bom, o NET é uma empresa de capital aberto, uma empresa nacional, ela atua em 140 municípios do Brasil, né, ela hoje faz parte de um grupo maior chamado Embratel, do grupo América Móvel, né, mas nós ainda andamos, somos uma empresa de capital aberto e andamos independentes da Embratel. E esse evento maravilhoso aqui no Vale com as autoridades, a sociedade de São José dos Campos? É, na realidade nós estamos trazendo uma novidade, algo que a gente chama de diferencial tecnológico, que é o NOW, é uma videolocadora, né, mas ao invés de você sair para alugar, ir até a locadora, você tem isso na sua casa. Só a NET tem e venha você também fazer parte desse mundo, porque o mundo é dos NETs. Marco, muito obrigado pela presença, foi uma honra estar aqui no evento e eu tenho o maior orgulho de trabalhar com o Grupo NET, que valoriza o cidadão, a comunidade, a cara da cidade na televisão, parabéns, o Grupo NET, os nossos diretores, e eu quero parabenizar também o nosso público seleto da TV a cabo, que tem essa prestação de serviço de primeiro mundo. É, nós só existimos, Ricardo, para atendê-los, né, nós estamos aqui, é para isso, é para atender, a você que está agora nos assistindo pela NET, nós estamos aqui e fazemos isso para você. Muito obrigado por abrir as portas da sua casa para nos receber. Muito obrigado, e obrigado você, Ricardo, obrigado pela presença e obrigado pela participação. Obrigado você, que acredita no trabalho, acredita no melhor, na maior TV a cabo do Brasil, porque o mundo é dos NETs. Sérgio, é uma honra e um prazer estar do seu lado, até porque eu já conheço você, a sua história, e eu sei que você é um grande profissional aí, defendendo o nosso PROCON, que é um exemplo aqui no estado de São Paulo. É, eu acho que essa bandeira da defesa do consumidor, na verdade, acaba sendo uma bandeira muito leve de carregar. Nós todos somos consumidores, independente do lado que estamos. Uma hora, o fornecedor acaba sendo consumidor. Portanto, eu acho que, da maneira como o Brasil ganhou o Código de Defesa do Consumidor, a conscientização do cidadão, o renascimento da democracia brasileira foi muito importante, ou seja, a defesa da cidadania que é importante numa hora dessa. Eu gostaria da sua opinião desse novo serviço, que é de primeiro mundo, aonde você assiste o que quiser, na hora que quiser. É, veja bem, nós estamos numa era da tecnologia, né, e o consumidor de São José dos Campos é o consumidor ligado à tecnologia. Eu acho que com a NET, na verdade, o consumidor de São José dos Campos vai ter essa possibilidade, dessa proximidade com a tecnologia. Consequentemente, o trabalho que a NET vem desenvolvendo, numa relação com o consumidor, vai facilitar tudo isso. Nós temos lá no Procon várias reuniões de trabalho com o pessoal da NET, exatamente para aprimorar as relações de consumo que a empresa NET tem para com os seus consumidores. É um prazer estar falando contigo e, certamente, eu vou aproveitar dos seus microfones para passar para os consumidores essa mensagem que a gente tem, por dever de ofício estar passando, porque a gente trabalha também com educação para o consumo, ou seja, formar o cidadão de hoje, formar o consumidor de hoje, mas pensando no consumidor de amanhã. O Mundo é dos NETs. Hamilton, é um prazer recebê-lo aqui em São José dos Campos, com esse produto da NET que realmente vem trazer conforto, comodidade, e agora a NET pretendendo atingir até a Copa do Mundo 18 milhões de assinantes. É uma honra tê-lo aqui na cidade. Satisfação é minha, satisfação te conhecer pessoalmente, eu só conheci o teu programa, um prazer enorme estar aqui falando contigo e com o público. Bom, explica para o nosso público aqui então, qual é esse novo serviço e o que a NET propõe com essa comodidade para os empresários, para os executivos, o estudante, essa revolução de fazer televisão, esse novo formato, até de fazer cinema. Bom, o que a gente está fazendo hoje aqui em São José dos Campos é lançando um serviço que nós nominamos de NOW, e é bem como diz o nome, é a possibilidade que o cliente, que o nosso assinante tem, de assistir o conteúdo que ele quiser, no horário que ele quiser, em alta definição, exatamente igual uma videolocadora, exatamente no mesmo passo de lançamento dos filmes que uma videolocadora tem, ou seja, sai do cinema, vai para a videolocadora, está no NOW, está na NET. Ou seja, o que os norte-americanos têm, os europeus, o Brasil agora está imbatível, porque eu acho que aqui a NET, com esse serviço, nós somos quase um dos melhores do mundo também. Eu diria que hoje não tem muita diferença no serviço oferecido em qualquer outro lugar no mundo, do serviço hoje oferecido aqui na cidade de São José dos Campos e várias outras cidades onde a NET já opera, porque é um serviço realmente de altíssimo valor tecnológico, mas mais do que isso, ele traz muita comodidade para o cliente, e aí se taxa, assim, empresários, mas enfim, hoje a população está muito agitada, ela tem muitos compromissos. É a possibilidade de um serviço ser assistido no momento em que o cliente deseja. Então, realmente, é alto avanço tecnológico. Para você que é meu público seleto da TV a cabo, eu trouxe hoje aqui, ó, o diretor regional da NET São Paulo, o Hamilton Silva, para mostrar para você que o mundo é dos NETs e que a melhor prestação de serviço é a nossa. Eu assino embaixo. Eu sou o gerente de marketing da NET e a gente está mostrando aqui para todo mundo o que é o NOW. O NOW é um produto exclusivo para os assinantes NET HD e NET HD Max, que tem em casa a alta definição e passam a ter agora uma superlocadora pelo controle remoto. Você vai acessar pelo controle remoto mais de 3 mil títulos à sua disposição. 70% desse conteúdo, ele é gratuito, ou seja, a grande maioria, conteúdo de graça. O que a gente quer é que os nossos assinantes HD tenham uma experiência muito rica, muito boa em assistir televisão. O nome do produto chama NOW, que quer dizer agora que você vai poder assistir, na hora que você quiser, esses 3 mil conteúdos. Desde lançamentos do cinema, quanto os programas tradicionais que você assiste na TV por assinatura. Para você que está assistindo o Ricardo Souza, eu sou o Marco Carranza, sou gerente de operações da NET e vou falar um pouquinho do NOW. Você que é nosso assinante NET, você passa a ter esse serviço disponível na sua TV por assinatura. Se você tem o produto HD ou HD Max, ele já está disponível. Você passa a navegar. Para você que não tem ainda, você só liga a nossa central 10621, vou repetir, 10621, faz o pedido do HD. E esse produto é uma videolocadora na sua residência. Ele tem lá mais de 4 mil filmes à disposição. A maioria deles são grátis. Você assiste a hora que você quiser, como você quiser. É a tecnologia que a NET traz para você, assinante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho